E aí pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao Drift Race BR. E aí galera, estamos aqui no Project Cars 2 hoje, galera. E como o tiozão está machucado, está com uma patinha machucada, vamos jogar aqui com essa máquina, cara. Esse carro aqui, se eu não me engano, são aqueles carros de Fórmula Indy, né? Só que eu vou jogar com ele aqui em Nürburgring. Vou dar uma volta. Galera, vai ser insano, porque a pista, vocês estão ligados, que essa pista é foda. E o carro nem se fala, né? É esse aqui, o Road, carro de 740 HP, quase 322 km por hora de velocidade máxima, tração traseira. Vamos lá galera, vamos lá que o bicho vai pegar e não vai ser fácil. Bora pro rolê. Vamos lá galera, vamos lá. Vamos botar por dentro aqui. Vamos lá. Aqui mais um zaneiro. Ai o cara travou no seio. parece que meu carro está nitidamente com mais estabilidade pelos meus concorrentes aqui eu vacilei o passeio reto não sei se você quer dizer, é para bater o carro a banho do tipo que é que existe na meta só ligado realmente, a parte de onda está indo, olha a onda passada no 78 tem a ruptura tem a turma tem a ruptura 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 tem o horário fica frio agora é a ordem está controlando o horário E a gente vai ver E a gente vai ficar fora 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 Vamos começar a prática Com certeza Vamos ver Vamos ver se o processo Está se for E se for Descastado E está se descanso A sensação de velocidade é muito toque, a sensação de velocidade é muito toque. A saída é muito toque. A sensação de velocidade 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 é muito toque. O pé é lindo E aqui é um pouquinho de prazer Passar de 157 Olha o cara que foi um passado em vida Ainda bem que eu fechei ele sem querer Vamos lá a caminhão Caramba, tudo está ajudando Vamos lá Vamos lá Vamos lembrar de que quase que eu perguntei Que prazer Que prazer é essa Vamos lá Vamos entrar aqui O céu Com o que dá pra jogar Mas vamos lá A gente vai lá A gente vai lá Com o que dá Com o que dá Vamos lá E aí A gente vai ficar um funk agora Vou colocar para a sala da piscina E aí Eu falei a parte de cima Eu não consigo encostar Aqui ó, no finalzinho dessa pista Não sei se vocês lembram da alta da pista É uma reta gigante Eu não consigo ir para a frente Se eu for garantir a posição Nem pode eu conseguir isso Acelerar Acelerar Tem que passar por fora Não correr o risco de voltar Galera Não vou conseguir pôde não Está chegando a parte da reta Agora você vai ter que defender para não entender o carro que quiser Eu tenho que ir para a frente É 1.5 Aperte 5 Rota passando 1.4 E vai cair na velocidade o a a a a a a a é é isso aí galera valeu espero que eu gostado quem é inscrito no canal se inscreva aí galera vão ter muitos mais vídeos como esse até mais valeu e fui deixa aquele like aí a 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